E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganube, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Hoje estamos aqui com o mano Lacerda. Salve, rapaziada. E vamos fazer aquele especial brabo, galera. 30 minutos, o modo aliado. Se vocês querem ver o Lacerda aqui de novo no canal, ele vai estar postando. Vocês têm que deixar muito like lá também e aqui também, rapaziada. Mil likezinhos, será que pega? Isso aí, mano. Vamos que vamos. Deixa mil likes aqui e mil likes lá, galera, que eu vou chamar ele de novo e bora. Tamo em rank alto aqui. Sabe o que foi, galera? É que eu comecei a... Eu comecei a gravar no meio da sua índia, gente. Ficou tudo cortado. Aí não, não pode dar isso de mole não, véi. Ih, já avançou a rua, véi. 30. Ué, eles estavam comendo os 1. É, só tô com 1. Boa. Nossa, o cara vai ficar bugando, eu acho. Como assim, vai ficar bugando? Vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Se o outro cara lá fizer uns dois rounds, ele já ganha ponto. Vamos jogar junto. Bora. Tô rua. Vamos ficar aqui, pra cá mesmo. Vou ficar pro âmbito, pegar aí. Sim. Acho que ele vai vir meio, talvez. Porra que eu não tenho os timers desse mapa. Faz anos que eu não jogo o saco. Pode descer o céu, viu? Tá bom, eu acho. Escutei alguma coisa. Não. Ah, então era você, eu acho. Céu. Tá, céu, tá, céu. Sim. Ô, eu tô ruim, véi? Pensa num cara bronze jogando nesse começo aí. Dá muita diferença, né, mano? Ah, eu acostumei rapidinho. Ah, voltou agora. Ainda tô acostumando, né, mas eu pensei que ia ser pior. Fala com o Sid lá, colega. Fala com o Sidão. Você deve ter comido o mata-mata, né, véi? Não. Pior que não. Eu nem treino, viado. Tá embaixo ou em cima? Em cima. Acho que ele vai vir meio. Fica marcando aí. Desceu. Menos 70. Ah, spazinha. Tá na esquerda. Linda, linda. Vamos. Boa. Quer drop? Não, se tem. Não, tem um. Grana aqui. Nossa, eu tô muito ruim, véi. Vou jogar na katana ali. Beleza. Jogar céu. Não, mano. Ah, buguei. Só vi um, céu. O outro vai estar aí em cima, provavelmente. Tá embaixo. Tá embaixo. Quase. Quase. Linda. Caramba. Que soltinho. Igual maracujá, papai. Tá jogando soltinho já, véi. Quer drop? Agora eu quero. Agora eu aceito. Dá. Lancei, lancei. Vai dar bom isso aí. Vou jogar o katana de novo. Vou jogar o katana de novo. Vou jogar o katana de novo. Ah, deixa a kill. Deixa a kill. Então barra 3, minha nossa. Tagode. Vou picar um meio rápido, eu acho. Vai dar bom. Mano, eu vou tentar marotar dentro do bomb. Nada meio. Pode ser fundo, eu vou marcar fundo. Você consegue ficar naquela caixa lá explotando? Ah, não. Tomei time. Ai, que é da mãe. Caramba, não tô conseguindo jogar. Tá forte, viu? Ai. Dá um pezinho aqui pra mim, Yugg. Se eles for fundo de novo, eu mato. Não, céu. Céu, céu. Pode sair. Foi 2 AG, céu. É o outro também, eu acho. Não, é isso. Falei. Falei. Tá aquecido. Agora vira. É quem fizer oito ganha? Nossa, complicou. Oito ganha. Oito ganha. Bora nos dois embaixo. Pelo meio? É. Vamos lá. Terra é um pouco mais difícil aqui, velho. Bangu uma tabelada, banguei. Fazer o entry. Morre. Nossa, sentei na ganha. Ah, pulei sem querer. Valeu. Menos 80, 70. Tô errando muito o botão ainda, velho. Pulo. Sei o que tempo. Compra uma smoke aí, AG. Se dropar? Uhum. Vai fazer o que? Vou smoke a CT. Vamos embaixo de novo. Espera aí. Espera aí. Eu acho que foi. Pode ir. Foi. Vou plantar pro meio aqui, velho. Pegou o pezinho, cara. Ai, que de corno. Ah, acabou a mal. Valeu, valeu. Eu vou jogar a rua agora, né? Eu vou pelo céu. Eles são toda hora jogando katana e CT, velho. Acho que céu não vai marcar dessa vez. Bora, vou levar os dois agora. O que era o céu? Oxe. Ah, velho. Nossa, nem vi o cara, mano. Deu na rua. Tá na direita. Tá na rua. Vidas sendo dadas. Katana. Katana. Dez segundos. Nossa, eu pontei igual a minha bunda, fiz tudo isso pra nada Forçar? Nossa, eu não tenho a KR12, velho Fazer um erro Fazer matar fome Me dá um pezinho aqui no fundo Matar esse cara Engachado? Uhum Agora não abre, né, os seus cornes Ele vai abrir, velho Pega o pé, pega o pé Avançou Eu escutei aqui, eu acho, velho Pegar C4 Oh, pulou, pulou, ele tá aí Vai plantar aqui, rapidão Avançou 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 Não tô conseguindo acertar os pixels ainda Bora, tem que ganhar isso aqui Bora Tentar marotar no meio, velho Fazer um CT Tinha uma alta Joga brincando com eles ali na rua, velho Vou chamar a atenção Vou tentar pegar esse CT pra nós Tem um pro céu Vou esperar se jogar Matei Tá aqui naquela escada do céu, sabe Tô chegando agora, peraí Deve ficar recuado ainda Não tem o info agora Tá onde? Tomei tiro de algum lugar, não sei Toma Boa Onde tava, tava o céu? Tava o céu, velho Pulou mesmo Bora, só mais um, só mais um Pô, céu, cara Eu e a céu também, vou fazer embaixo Tem um que pode tá aí na escada do céu, velho Liga Tomega essa Calma, calma Oxi Boa Tá aí pro fundo, tô sem bala Catana Hum Menos zero Catana Ai Oitenta e seis Oitenta e seis nele, velho Não dei um de dano Peguei um time muito ruim ali E se for nós dois rapidão embaixo Tem smoke? Tenho Drop Vou fazer a mesma smoke do CT Tenta plantar lag Nossa, nossa Vou desmarcar Smokei Vou ficar dando um tiro Boa Tava no pé Tá no pé, né? Aham Smokei meio errado Vai catana, catana cem por cento Boa Ganhamos Boa Fica, fica parado aí Uhum Só tem que cuidar do C4 Acho que ele vai vindo do CT ainda Já acho que Tá do CT É, CT Acho que eu meiei, velho Linda Boa Seu senhor Quase que eu tenei tudo É isso Primeira partidinha Pior Nossa, não As dois MD-10, velho Achei que eu tava com o rank É, agora que bora Bora pra segunda, guys E bom, galera Segunda partida do dia Vamos agora Pra tentativa da segunda way E talvez seja a última partida Que a gente vai estar jogando Porque a última aí Já foi uns 15 minutos Bora Bora que bora Bora sair com essa vitória Acho que dá pra gente Mais uma, hein, Hug Dá pra gente Mais uma, assim, pô Dependendo do resultado aqui, velho Acho que dá É os mesmos caras, hein Bora Eu tô tune, tô tune Nossa, dois aqui, eu acho É rápida É rápida Eu cegar Nossa, menos 25 só Ele dropou a pistola, ele dropou a pistola, velho Ê, gênio Caramba, velho Achei que ele foi fazer a play da band falsa E o cara dropou a pistola Tô tune Sempre vou tô tune Vai marcar essa madeira avançada ou recuado? Vou marcar recuado Cepai os dois Não, tem um túnel Não, tem um túnel Ah, menos 50 Boa O outro é da madeira, velho Ele pode estar na adega Ele pode estar aí a adega Por que não vai ser tão ousado pra isso? Acho que é Ai Ah, era o C4 o outro, eu acho Valeu Tô de 5 Eu só vou ficar de 12 Você tem que atender o Mercado Livre ali? Oi Alô? Perdi a entrega no Mercado Livre, acredito? Vamos voltar amanhã Comeu o túnel na esquerda já Que bosta Vai sair no vídeo Puts Entrou madeira Não dá cara pro túnel Espotou madeira Boa Ah, mentira, velho Nada dá certo Tava na direita Tava na direita Tava na direita Não gosta de farro Boa Nossa, velho Eu tô um prata mesmo Acontece Ah, agora eu vou brilhar Eu vou fazer uma meia aqui Vai lá Fazer uma molotov Pra impedir a madeira Tá meia, tá aí, tá aí, tá aí Tá outro também Peguei e tô recuando Madeira Ui Caramba Correndinho Boa É isso Valeu, quer brilhar Quase que eu pego os dois, eles se alinharam lá no meio Aí não passou Que bala você tomou, velho Só escutei uma Meio um De túnel outro Madeira e túnel Moito Menos 50 Nossa, não tô acertando Olha o tap aí Não, o tap deu 8 balas Devolveu, quer outro Não tem nada Peguei um Acho que tá túnel também, túnel Tô cego Passou? Não, tá na direita ainda Certeiro? Certeço Ai Eu não e zero Ai Linda Até que minha mira tá durinha aqui no telefone Ah, quero logo ficar com a mira assim, velho Jogar de mirinha também É boa, né, velho Fazer um meio Ah, nossa, muito boa, velho TR, eu só pego a K12, velho Meio de novo os dois Ah, eles já estão esperto, velho Tá mirado em mim Adega, adega Direito, ó Boa Tá aí Ah, valeu Brinquei, mas Caralho, nem vi o cara, mano Quer drop? Não, acabou Quero, quero uma eagle Tô brincando Você só joga do que, de tech no pistol? Não, P3 e Glock P3, hein No iPad era boa Não sei agora Agora também, pô Os pizinhos ainda encaixam Eu só usava a 7 e a tech 9 Banguei Vou chegar bangando uma também Atrás do bomber, atrás do bomber Hmm, tô tomando só corte Prende aqui, ó Tô anotando Ah, cara Esse cara é meu Remesis, velho Ele tá cagando Só tô tomando tap assim, velho Eu broto na mira e toma Ah, aqui eu vou de Diretas Vamos no túnel de novo Túnel? Uhum Só espero fazer mais novo Ah, não Na verdade, não Vem madeira Vem madeira Vamo Vem Na esquerda do madeira Vamo Do, do, do Do dele Tomou Ah, ele foi pra lá Não acredito Deu dano? Não Tá lá ainda Voltou Linda Boa Eu vou cravar um pouco na madeira Toda hora que ele tá abrindo a dega Vai dar bom Deve tá caixa gorda Eu tô meado Eu vou tentar plantar, velho Plantando Sim, pode ter Ele pode ter no meio Tá, madeira Madeira Boa Linda Ele veio meio no tio, velho Tem que cuidar com isso Ah, não peguei Fazer a mesa Aquele cara tá doidinho pra entregar Toda hora de ficar lá, velho Tá pro bom Agora foi o outro Boa EG Será que vai ter mais uma? Será? Agora foi mais fácil Bora que bora Bora pra terceira Salve, rapaziada Bora pra terceira E última partidinha aqui com a águia Salve Bora que bora, mano Duas partidas Duas win Vamos buscar a terceira aí E agora é speedrun, hein Speedrun Não me contento com 8x1 8x0 Vambora Banga pra cima Já cheguei no bomb Liga e bomb Toma Boa Meu mapa, hein Você odeia esse mapa, né, velho Não gosto, é muito ruim Acho que de tanto eu jogar Quando lançou eu cansei Pior que se eu jogava isso também Era 15, 20 seguida Eu lembro Acho que eu joguei contra vocês, velho Já já a temporada tá resetando, mano É, acho que final desse mês Tá quase Eita, deu uma pinadinha aí, papai Eu? Tu? Eu nada Eu tava cego Bangado Molotovado Aí não mente, não E aí, entrega Perdeu mesmo? Anota o smoke aqui, ó Anota E é o que que eu perdi? A entrega lá Que entrega? Mercador livre Não, não Perdi não Curtiu o smoke? Não vai pra lugar nenhum Nem vi, velho Nossa, olha lá, velho Não tá, velho Beleza Joguei alguém na cara dele Tá vindo com essa malícia pra cima de mim aí Águia noobs Quase queimou a rosca ali, velho Vou tentar de novo Acho que vai pra direita Dá o pé, dá o pé Calma, ó Tô errando o HUD Vamos pé, vamos pé, vamos pé Ah, tô cego, velho Pode ir Ligar Oxi, costa Ah, isso que não pode, velho Eu escutei meio que ligar Porque eu tava meio cego, sei lá Ficou tudo errado o som pra mim, velho O negócio é estourar, velho Vamos rapidão Fazer uma tabeladinha no chão aqui, ó Nossa, ceguinho Linda É, é o meta, velho Senão os caras já começam a pegar costa Vira doença É, senão o gobernado fica doido Como que é o nome do cara? Gobernado Ai, queimei Tem um CT Oxi Ah, os dois, velho Esquerda e direita Mais um Ah, não, velho Tá de sacanagem comigo Meu Deus Que que foi isso, velho Brincou e brincou Tá com uma smoke pra cima também Quando for fazer a bainha Eu não sei nem um pixel aqui, velho O mesmo que eu faço, a bainha Ligar Ah, vai ter o CT aqui É meu Ele vai Encosta nada Boa CTzinho Agora Queima, queima Queima, roça Saiu vivo Morrido Sabia se você Se tivesse miado E eu tava com essa molo Se você minimizar o jogo Que você não morre Sério? Sério Tipo, você vai morrer pra mim Mas você vai continuar 7 barra 1 lá, entendeu? Uhum Mas conta aqui Ou quando mata Companheiro Nem sei Sim Não, tipo Não pra mim Mas aparece só a tua morte ali, sabe? Ah, tá Ah, aí é fácil, né? Quer ficar pra trás? Sabe que eu vou te passar, né? Eu tô na frente? Tá Deixa eu ver Eita miséria Passa nunca Tô cego, tô cego É aqui Ah, não Não Eu deixei Menos 92 Você é um vacilão, velho É isso aí, mano Valeu É nóis 8 caras 10 caras 2, 1, e Corred 1, 2, 1 Vem 10 caras 3